Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo e é o Games mais uma vez na área, novo episódio da nossa série Farm Simulator 23 E você que é novo por aqui seja muito bem vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Saindo vídeos novos no canal todos os dias e episódios dessa série toda semana Se você perdeu algum episódio, galera, a playlist completa vai estar na descrição Bom, sobreviventes, no último episódio a gente começou a colher as nossas... Ai, eu esqueci o nome agora, galera, nossa... não foi azeitona não, galera, meu Deus, eu esqueci o nome do negócio Isso, são azeitonas mesmo, as nossas azeitonas E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar aproveitando, tá? Tá aqui colhendo ainda Eu vou estar aproveitando, galera, e vou estar dando uma potada nas nossas azeitonas, tá? Pra isso eu comprei essa... esse... como é que é o nome disso mesmo? É uns nomes que é um pouquinho complicados, galera, ó Esses aqui é da uva, né, ó Esses aqui é da uva Esses aqui é da... das azeitonas, tá? Eu comprei esse TPN 140, tá? Eu acho, galera, que ele serve pra gente podar elas, tá? Porque da metade pra frente ali... Opa, já tá cheio lá Deixa eu pegar ele lá pra descarregar Da metade pra frente, galera, já tá... Ai, ele volta sozinho, que legal Da metade... Pra frente aqui já tá colhido, tá? Então falta colher pra cá Pra cá já tá colhido Então eu vou aproveitar Pra dar uma... Ai, ele volta, que legal Eu vou aproveitar pra dar uma podada nelas, tá? Então, ó, eu tenho que vir aqui, ó Na... Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava Na oitava, tá, galera? Bora descarregar ela aqui, ó Vamos descarregar, galera, ela É mulher Bora descarregar Muito massa, né, galera? Muito top mesmo Olha aí que top Descarregando Show de bola Descarregado Então vamos aqui Na oitava a gente tem que entrar, né, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nessa aqui a gente tem que entrar, ó Então bora ativar ela aí Contratar já o pessoal Enquanto ela fica fazendo Aí, isso, essa daí mesmo Enquanto ela fica colhendo A gente vem aqui Dando uma podadinha nela, tá? Eu não sei, galera Como é que funciona essa aqui Ita, eu acho que meu trator Nem entra aqui, galera Caraca, na verdade ele entra Mas entra daquele jeito, hein Caraca Ela entra Ela entra, mas ela entra daquele jeito, hein Ela entra um pouquinho ruim aqui Vai ter que ser aquele pititinho, galera Eu vou ter que comprar aquele pititinho de novo Esse aqui, ó Aquele ali vai ser o bom para as uvas, tá, galera? Vai ser aquele ali Deixa eu voltar aqui Para mim deixar aqui E pegar o pititinho, ó Vamos deixar aqui E vamos pegar o pititinho Vamos ir um pouquinho para frente aqui Vamos deixar ela aqui Tem uma outra aqui também, galera Para as uvas Que é essa aqui Eu acho Que elas são a mesma coisa Bom, não sei, né? Essa aqui é a carreta Eu não sei Vamos comprar essa aqui também Para a gente ver aí Para a gente fazer os testes, ó Bora pegar aqui a pititinha Ah, eu acho que é essa aqui, ó Eu acho que é essa aqui Se eu não estou enganado, ó E aquela ali A gente não consegue pegar na frente Consegue também? Deixa eu ver se é aquela ali Eu acho que essa aqui é só traseira, né? Não, na frente também, ó Então é isso mesmo, galera, ó Na frente e atrás, ó Agora sim, ó Agora sim está completa Era isso mesmo Eu que estava vindo errado ali Eu vou aproveitar com o pititinho Porque ele é muito top Para ele fazer isso Vamos Agora sim, ó Aí, galera Agora sim, ó Foi acoplada incorretamente? Ou não é assim? Será que eu estou errado, galera? Será que estou errado aqui? Vamos ver aqui Vamos ver no manual, galera O que diz o manual sobre isso? Cadê? Ajuda Ó, vamos lá Na Cultivo, colheita, capim, girassol, uvas e azeitonas Lembre-se de que as devem ser colheitas Perfeitas Tá Tá, beleza Eu acho Que é isso mesmo Vamos ativar ela aqui Nenhuma fileira Próximo contrato Eu acho que não é aqui, tá, galera? Parou de trabalhar Nenhuma fileira Eu acho que não tem ainda A necessidade, então Da gente podar pelo visto, né? Acho que não tem a necessidade A não ser que a gente está completamente errado aqui, né? Mas eu acho que é isso mesmo, galera Tanto para frente como para trás aqui Não tem jeito de fazer nada A gente pode tentar pulverizar, tá? Ou fertilizar ela aqui Para ela produzir mais Mas eu acho, galera Ah, essa aqui é o mato, ó Essa aqui é uma coisa no mato Nenhuma fileira Próximo contrato Essa aqui, galera Ela é mais para o mato, tá? Mas como o mato aqui está pequeno Então eu acho que aqui Não vai fazer muita diferença, não, ó A gente vai passar Ela vai continuar bem baixinho mesmo, ó Como vocês podem ver Acho que aqui não vai fazer muita diferença, não Então eu acho que eu vou fazer É o seguinte Eu vou aproveitar e vou comprar A de fertilizar Para a gente jogar um fertilizantezinho nela E depois A gente poda Porque ela aqui Aparentemente, galera Ela não está precisando de nenhuma poda, tá? No momento Vamos ver mais para frente aí Às vezes precisa, né? Então eu vou deixar, inclusive Essas ferramentas aqui Caso a gente seja necessário algum dia Aí, ó Elas já estão todas aqui Bora pegá-la ao tanque Eu vou ter que ir lá na minha fazenda Encher, né? Esse tratorzinho, ele é muito top, galera Muito top mesmo Eu vou ter que ir lá na minha fazenda Encher ele, né? Opa! Dá uma resinha aqui Vamos lá Voltando aqui Aí Bora lá Para a gente estar enchendo ele, então Eu vou ter que ir lá Encher ele lá na nossa fazenda Bora lá encher Na hora que eu estiver chegando lá Eu volto com vocês Então, evidentemente Estou chegando aqui Para a gente encher nosso fertilizante Eu acho que é esse aqui Aqui Aqui? Não, não é aqui não De cá Aqui, ó Desse lado de cá Bora encher Fertilizante líquido, né? É o único que pode encher Bora encher ele aí Caraca, vai muito fertilizante, hein? Enchendo, enchendo, enchendo Aqui, galera A gente tem um atalho Para a gente passar A gente tem um atalho aqui Para a gente não precisar Dar a volta na montanha, tá? Para a gente pegar aqui atrás, ó Para a gente sair lá E a gente vir aqui, ó E contorna essa montanha de cá Eu acho que dá certo Espera aí Oxi, eu achei que não ia esperar Ó, contornando Eita, meu Deus do céu Aí Contornando aqui A gente sai lá Bem legalzinho, né? Bem legalzinho Muito tapinha Vamos lá fertilizar ela, né? Os que nos restam, né? Para a gente fazer Até porque Agora É a gente aguardar, né? Não temos muito o que fazer Até crescer o mato lá Para a gente poder fertilizar As nossas plantações aqui de soja Também está crescendo Tá? Aos pouquinhos elas estão desenvolvendo Agora Enquanto isso A gente vai focando Nas rezeitonas Terminando as rezeitonas Vamos ver se a gente Começa a fazer as uvas E assim a gente vai, galera Eita Deu um cavarinho de pau aqui Muito louco Vamos aqui arrumar Aí Eu acho que está por aqui Assim A plantação Deixa eu ver se eu estou No caminho correto É isso mesmo Lá na frente já vai para a plantação Vai meu filho Vamos pegar a visão interna Do tratorzinho Hehe A bombinha aí Que top galera Que top Agora vamos olhar para frente Se não tem uma virada aqui É uma curva E a gente acaba Batendo Ó Estamos chegando lá já Acho que é depois daqui Aqui é a loja Se não me engano Acho que aqui é a loja Ali na frente Né Isso E ali já é A nossa Oveira Oveira não Azeitona Né Aqui já é a nossa Azeitona Beleza Então acho que a máquina Lá já está até cheia Vou ter que correr Lá para descarregar Ela Mas antes Bora aproveitar Aqui E vamos começar A pulverizar Aqui Depois eu deixo ele pulverizando E nós vamos lá Descarregar Bora ver como é que funciona Então o sistema De pulverizar Aqui galera Ó Bora lá então Bora ligar ela Ah Que legal Ela solta para trás Olha isso Que sensacional Que demais galera Que demais Olha aí Que sensacional Galera Que top Que top Sensacional Sensacional Muito top Tá o Farm Simulator 23 Galera Se você não comprou o seu Corre lá e compra Que é muito top Galera Vai valer muito a pena Você comprar Muito a pena mesmo Vamos contratar aqui Um carinha A minha dúvida É a seguinte galera Ela tá ocupando Aqui ó Ela tá jogando Duas ruas Será que agora Na hora que ele for vir Ele pula uma rua Ou ele vem na rua De cima Como é que funciona Como é que funciona Vamos ver Pra gente ver Se a gente tá fazendo O passo Certo Vamos tá dando Uma olhadinha Nela aqui Aham Ela vem até aqui Certo Aí ela desativa Vamos ver Aqui ela virando Pra gente ver Em qual que ela vai Se ela vai na segunda Ou se ela vai pular Uma hein Não ela não pula Então ela não pula Então é isso mesmo Apesar dela jogar Dos dois lados Galera Ela não pula Ela não pula Então é até porque Ela joga de um lado E depois de outro De um lado E depois de outro Mas muito top mesmo Certo Sobreventes Tá excelente Esse jogo Então vale muito a pena Você deixar seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito Pra não perder Nenhum vídeo Vou ficando por aqui Então Fiquem todos com Deus E Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho